Fala, aqui o Túlio de Mello. Olha só, a introduçãozinha já foi, hein? É, dessa vez não sou eu, tá? Que vai tocar, mas sim, os nossos queridos alunos do curso aulas de contrabaixo. Grandes guerreiros aí, alguns dos alunos, tá bom? Então, confira aí, eles mandando ver no baixo, tá certo? Inscreva-se no canal, deixe seu curtir, inscreva-se você também no curso aí que está dando muitos resultados musicais pra galera. Grande abraço! Meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Me perdoei, exaltado nas alunas, glorioso ao céu Vim para adorar-te, vim para apostar-te, vim para dizer que és meu Deus Estou tão bem, amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Nunca saberei o preço dos meus pecados, nada eu sei Nunca saberei o preço dos meus pecados, nada eu sei Nunca saberei o preço dos meus pecados, nada eu sei Nunca saberei o preço dos meus pecados, nada eu sei Vim para adorar-te, vim para apostar-te, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Eu sei Não sei Amém.